O Código Penal Brasileiro deve ser alterado em breve para definir com mais precisão o crime do tráfico de pessoas. Em que consiste a proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga esse tipo de crime? Na realidade, nós encerramos o ano aprovando um relatório parcial da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse relatório parcial, nós abordamos muito esse aspecto legal, porque tudo que nós percebemos há uma grande unanimidade. O crime não é perfeitamente tipificado, ele sequer é satisfatoriamente tipificado, o crime do tráfico de pessoas. E, portanto, a forma de encarar esse crime tem sido muito difícil. São muito poucos os inquéritos, muito poucos os processos que tramitam em cada estado, em cada cidade e no país como um todo. Exatamente por conta de que a legislação não contribui para que isso aconteça. A autoridade policial, até mesmo a autoridade judiciária, ela encontra dificuldade de enquadrar e encaixar esse determinado crime também no tráfico de pessoas. A legislação só prevê o tráfico de pessoas para exploração sexual. Ela vai muito além disso. Alguns são traficados para isso, para exploração sexual. Outros são traficados para o trabalho forçado, para exploração do trabalho escravo. Outros são para a adoção. Outros, remoção de órgãos. Ou seja, são vários elementos. Então, nós queremos melhor tipificar na legislação e ampliar a penalidade, porque nós entendemos que é um crime grave, entretanto invisível. Talvez seja esse o crime mais invisível do Brasil. É isso que eu dizia. Nós não encontramos inquéritos, nós não encontramos processos. E quando eles existem, eles citam, as autoridades judiciais, policiais citam o tráfico de pessoas, mas todo o início da investigação surgiu por conta da exploração sexual ou do trabalho escravo. Nunca, jamais, pelo tráfico. Então, o tráfico de pessoas é uma porta de entrada, uma sequência de ações criminosas e, se abordado naquela porta de entrada, você tem como evitar a cadeia sequente dos crimes, da ocorrência de novos crimes. E o tráfico não é só uma questão local. É uma questão local, nacional, mas é uma questão internacional também. Então, tem uma convenção, a Convenção de Palermo, e nós precisamos adaptar da melhor forma possível o nosso país à Convenção de Palermo e ampliarmos os nossos esforços no enfrentamento deste problema. E qual é o objetivo da proposta? Alterar o Código Penal, esse é um objetivo muito importante. Eu creio que se a gente conseguisse, num curto espaço de tempo, já será uma grande vitória da nossa CPI. Não vamos esquecer também que o Brasil, ele deverá sediar importantes eventos internacionais e nós precisamos, assim como alertamos para, em relação à defesa dos direitos da criança, do adolescente, também temos que trabalhar preventivamente a questão do tráfico de pessoas, que é muito maior do que as pessoas possam imaginar. Envolve a questão sexual, envolve a questão de trabalho, adoção e, geralmente, quem atua praticando esse tipo de crime tem vínculos, ou ligado diretamente, ou então com vínculos muito fortes, com uma cadeia maior da criminalidade, tráfico de drogas, enfim. Então, é um crime que precisa ser enfrentado, melhor enfrentado pelo nosso país e o Senado Federal, assim como o Poder Judiciário, podem dar uma grande contribuição. E o que configura a prática do crime do tráfico de pessoas? Exato, o crime do tráfico de pessoas é grave, sério, entretanto invisível. Não é invisível porque a legislação não permite que ele seja enfrentado logo de início. Então, precisamos melhorar a legislação para fazer com que as autoridades policiais não tenham qualquer justificativa para não enquadrar esses diversos crimes que acontecem com o tráfico de pessoas. Quais são as principais punições previstas hoje no Código Penal? O Código Penal prevê o tráfico de pessoas por exploração sexual de um a três anos. A nossa ideia também é ampliar. Primeiro, ampliar o leque da manifestação desse crime, que vai para muito além da questão sexual, e ampliar a penalidade. Quem pratica o crime do tráfico internacional de pessoas pode pegar que tipo de pena, senadora? Nós estamos trabalhando com dez anos, né? Agora, eu repito, isso tudo nós procuramos trabalhar, envolvi muito o poder judiciário. Repito, tivemos com o ministro Gilson Dipp, que coordena a comissão que apresentará uma proposta no início de 2012 ainda, a proposta do novo Código Penal Brasileiro. E nós queremos, já que esteja inserida nessa proposta, a questão do enfrentamento do tráfico de pessoas, tanto a tipificação como as penalidades, as penas estabelecidas. E qual é a punição para quando o crime é praticado dentro do território brasileiro? A punição é a mesma? O que diferencia o tráfico interno com o tráfico internacional é que no tráfico internacional tem de haver um relacionamento, um bom relacionamento entre os países envolvidos com esse tráfico. Não é tanto aquele que enviou, quanto que recebeu, ou vice-versa. E para isso existe a convenção, no âmbito das Nações Unidas, a Convenção de Palermo, que estabelece essas atribuições e a necessidade da parceria para o enfrentamento do tráfico internacional, que é muito forte. E recrutar pessoas por meio de ameaça para o trabalho ou remoção de órgãos também poderá configurar tráfico? Perfeitamente. Perfeitamente.